Vamos iniciar aqui um tópico novo na nossa análise sobre o direito tributário brasileiro que diz respeito à relação jurídico-tributária ou vamos começar o início da conversa sobre obrigação tributária. Aliás, antes de analisarmos a obrigação tributária, nós vamos analisar a relação jurídica-tributária como um todo. Bom, para nós começarmos o nosso bate-papo, vamos analisar o nosso primeiro slide para entendermos do que se trata. A relação jurídico-tributária pode ser caracterizada pelos seguintes institutos. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e crédito tributário. Ou seja, nós temos aqui quatro institutos relevantíssimos. Primeiro instituto se refere à hipótese de incidência. Como eu já havia mencionado em outras oportunidades nesse bate-papo, a hipótese de incidência é uma descrição abstrata sobre a incidência de determinado tributo. Ou seja, nós teremos estampado na lei abstratamente o que leva à incidência tributária. Mas para que haja efetivamente o nascimento da obrigação tributária, que pode ser principal ou acessória, há necessidade que nós tenhamos a concretização desta hipótese de incidência através do que conhecemos como fato gerador. Todavia, não é porque nós temos uma hipótese de incidência que se concretiza através do fato gerador, que faz nascer, portanto, a obrigação tributária, que nós estamos diante de um crédito tributário. Para que este crédito passe a nascer, há necessidade que tenhamos o chamado lançamento e a constituição, portanto, do crédito tributário. Ou seja, a relação jurídico-tributária, ela apresenta institutos diversos de relevância grandiosa, como a hipótese de incidência, o fato gerador, a obrigação tributária e concretizando-se com o crédito tributário que ocorre através do chamado lançamento. Feita essa análise inicial, vamos caminhando para um segundo slide e ele vai trazer para nós o que é a hipótese de incidência. Acompanhe comigo. Representa um momento abstrato previsto em lei, hábil a configurar a relação tributária. É a descrição que a lei faz de um fato tributário que, quando ocorrer, fará nascer a obrigação tributária. Então, vejam, como nós já tínhamos analisado anteriormente, a hipótese de incidência é uma hipótese abstrata, é uma descrição legal de um fato que, se ocorrer na prática de maneira concreta, levará ao nascimento do fato, levará ao nascimento da obrigação tributária. É importante nós termos em mente que esta descrição abstrata, esta hipótese de incidência, ela se materializa e nós veremos ainda neste bate-papo, se materializa através do fato gerador. Ou seja, nós temos uma descrição hipotética, nós temos uma descrição legal que se concretizará através do fato gerador. A partir desse momento, nós teremos o nascimento, o pontapé inicial da chamada obrigação tributária. Superada essa análise da hipótese de incidência, vamos caminhar nos nossos slides. E os nossos slides, eles nos trazem já uma informação talvez das mais importantes, deste tópico que envolve obrigação tributária ou relação jurídica tributária, que é o fato gerador. E o nosso slide diz que fato gerador é a materialização da hipótese de incidência, representando o momento concreto de sua realização. É a concretização da hipótese de incidência. Bom, vimos anteriormente que a hipótese de incidência é uma descrição fática estabelecida na lei. Ou seja, é uma mera hipótese. Pode ser que efetivamente nós não tenhamos concretamente nascendo a obrigação tributária, porque é uma mera descrição legal estabelecida e colocada à disposição através da lei. No entanto, irá se concretizar tal hipótese de incidência com o chamado fato gerador. Fato gerador que, como eu mencionei no próprio slide, é a materialização da hipótese de incidência. É a concretização da hipótese de incidência. É quando alguém efetivamente operacionaliza aquela hipótese de incidência na prática, levando à incidência de determinado tributo. Vamos pegar um exemplo. A hipótese de incidência do imposto de renda está estampada, por exemplo, no artigo 43 do Código Tributário Nacional, onde diz o Código Tributário, de uma maneira mais ou menos assim, que o imposto de renda, o imposto da União, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de uma renda ou de um provento. Ora, nós temos então, de uma maneira aqui estabelecida por mim, de uma maneira ipsis literis com relação ao artigo 43, mas nós temos efetivamente o que seria a hipótese de incidência. Ou seja, o artigo 43 do CTN estipulando que temos uma descrição legal de um fato que, se eventualmente se concretizar, gerará a incidência do imposto de renda, levar-se-á à inauguração da obrigação tributária. Mas até então se caracteriza uma mera hipótese de que alguém incida. Caracteriza-se meramente como uma descrição legal abstrata, que começa a ter efetivas consequências quando alguém, na prática, operacionaliza essa hipótese de incidência através do fato gerador, concretizando tal hipótese, fazendo com que apenaça, portanto, a obrigação tributária. Então, fato gerador, como mencionei, é efetivamente a materialização da situação fática descrita na lei ou é a materialização da hipótese de incidência. Em um próximo slide, vamos analisar, nós temos o que diz o artigo 4º do Código Tributário Nacional. E o artigo 4º diz o seguinte, a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto de sua arrecadação. Bom, vejam que questão importante que traz o artigo 4º. O artigo 4º ele diz que pouco importa como é denominado o tributo, pouco importa qual é a destinação da arrecadação do tributo, o que de fato define a natureza jurídica do tributo é o fato gerador. Então, novamente, vamos reiterar ponto relevante. Pouco importa como o tributo é denominado, pouco importa como se dá a destinação do produto da arrecadação, mas o que importa de fato é o fato gerador. Ou seja, é o fato gerador que traz efetivamente qual é a natureza jurídica do tributo. Eu diria que, a grosso modo, de uma maneira bastante inicial ainda, nós podemos analisar que o fato gerador é importante por diversas situações. A primeira delas é que eu costumo dizer que com o fato gerador que a obrigação tributária nasce. Ou seja, eu tenho o nascimento do tributo a partir do momento que nós temos o fato gerador vindo à tona. Mas essa não é a única questão importante, a única importância do fato gerador. Eu diria que fato gerador é importante também até para nós identificarmos qual é o prazo de recolhimento de um tributo. Eu vou aqui segregar de maneira exemplificativa, por exemplo, a questão do imposto de renda retido na fonte. Nós sabemos que dependendo do valor que uma pessoa física receba a critério de remuneração, se ela não estiver na faixa de isenção, ela terá eventualmente a retenção do imposto de renda na fonte. Ou seja, ela terá retido o imposto de renda pelo contratante do serviço e será recolhido pelo próprio contratante. Ou seja, o contratante retém, desconta e recolhe o imposto de renda fazendo as vezes do prestador de serviço. Ora, o que nós temos de efetivamente importante com relação a isso? Quando nós falamos em imposto de renda retido na fonte, existe um prazo para recolhimento deste imposto. E o prazo, de acordo com o que conhecemos na prática, de uma maneira bastante simples, é recolhido até o dia 20 do mês seguinte. Só que a legislação não fala exatamente desta maneira que o prazo para recolhimento deve ocorrer até o dia 20. A legislação diz que o prazo para recolhimento ocorrerá até o último dia útil do mês seguinte, até o último dia útil do segundo descêndio do mês seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador. Quando falamos até o último dia útil do segundo descêndio, nós sabemos que é até o dia 20. Mas continua a legislação falando que até o dia 20 do mês seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador. Ora, percebam como o fato gerador é importante. O fato gerador, além de criar a obrigação de tributária, além de fazer nascer a obrigação tributária com a incidência do tributo, ainda traz, por exemplo, qual é o ponto de partida para nós contarmos o prazo para recolhimento do tributo. E não somente isso. Se nós pararmos para analisar, toda obrigação tributária tem um sujeito ativo e passivo. Um dos sujeitos passivos é o contribuinte. Se nós pegarmos o conceito de contribuinte no Código Tributário Nacional, nós perceberemos que contribuinte é aquele que está ligado diretamente com o fato gerador. Ou seja, fato gerador é importante por quê? É através dele que nós temos o início da obrigação tributária. É através dele que nós passamos a saber de fato quando o tributo vai ser recolhido. É através dele que nós temos a materialização da hipótese de incidência. Ou seja, nós temos um instituto relevantíssimo aqui neste momento sendo estudado. E o artigo 4º, como eu mencionei, ele deixa muito claro que a natureza jurídica do tributo independe de denominação, independe de destinação da arrecadação. Mas o que importa é efetivamente, para chegarmos à natureza jurídica do tributo, o seu fato gerador. Então vejam a importância desse instituto que consiste na materialização da hipótese de incidência. Vamos à frente para o próximo slide. O próximo slide, ele traz menção sobre o artigo 118 do CTN. E o artigo 118 dispõe que são irrelevantes para a ocorrência do fato gerador, a natureza do objeto, a natureza dos atos praticados e os efeitos desses atos. Ou seja, para que nós tenhamos então a ocorrência do fato gerador, pouco importa de acordo com o 118 qual é a natureza do objeto, dos atos praticados e os efeitos desses atos. O que aparentemente parece algo simples pode trazer contornos interessantes. Por qual motivo? Percebam que o artigo 118 ele fala que para a ocorrência do fato gerador, pouco importa qual é a natureza do objeto, pouco importa qual é a natureza dos atos praticados e os efeitos desses atos. Se nós pegarmos novamente o imposto de renda como um caráter exemplificativo, nós temos que o objetivo de se tributar sobre a cerca do imposto de renda é tributar o acréscimo patrimonial, a renda de determinada pessoa. Pouco importa qual seja a natureza do objeto, qual seja o ato praticado e qual seja o efeito. Ou seja, nós poderíamos chegar à conclusão então de que o fato gerador ele quer tributar uma riqueza e a riqueza é a renda, pouco importa de onde ela provenha. Ou seja, nós poderíamos então ter o imposto de renda incidindo tanto sobre uma renda oriunda de uma atividade ilícita como de uma atividade ilícita. Por quê? Porque o que leva-se em consideração para o fato gerador não é a análise do seu objeto, não é a análise do ato praticado, nem tão pouco do efeito, mas o fato gerador é a materialização da hipótese de incidência estampada na lei. Desta maneira, interpretações importantes podem surgir como essa. Ora, vamos tributar a renda, o acréscimo patrimonial de acordo com o que preceitua o Código Tributário Nacional como hipótese de incidência? Se nós levarmos em consideração tal peculiaridade ligando com o artigo 118, nós chegaremos à conclusão que a tributação sobre a renda pode alcançar tanto atividades, o produto, aliás, a renda oriunda de atividades lícitas e ilícitas. Vamos caminhando para o próximo slide. O próximo slide, ele divide os fatos geradores em três. Quais são os fatos geradores? Como eles são classificados? O fato gerador se classifica em fatos geradores instantâneos ou simples, fatos geradores periódicos ou complexivos, também denominados fatos geradores continuados. Então, três tipos de fatos geradores, instantâneos ou simples, periódicos ou complexivos, também chamados de complexos e fatos geradores continuados. Já vamos caminhar para o próximo slide que nós vamos analisar o fato gerador instantâneo. O que é um fato gerador instantâneo? A sua realização se dá em um determinado momento de tempo, através da prática de um simples ato, negócios ou operação. O fato gerador se inicia e se completa em um só instante. Nós temos aqui, exemplo, ICMS, IPI, OF, imposto de importação, ou seja, temos diversos impostos exemplificativos. Bom, primeiro, primeira espécie de fato gerador. Nós temos os chamados fatos de fato geradores instantâneos. São aqueles que acontecem através de um simples ato, da prática de um simples ato. Eles se iniciam e se completam de maneira praticamente instantânea. E aí nós temos alguns exemplos de tributos em que há aplicabilidade e incidência do fato gerador instantâneo. Como, por exemplo, o ICMS. O ICMS, nós sabemos que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, em que um dos fatos geradores, por exemplo, é a saída da mercadoria do estabelecimento empresarial. Ou seja, a partir do momento que a mercadoria sai do estabelecimento empresarial, nós passamos a nos deparar com um fato gerador instantâneo. Por quê? Nasceu o fato gerador do ICMS. Inicia-se, nesse momento, a obrigação tributária. A mesma situação acontece com o IPI, Imposto Sobre Produtos Industrializados de Competência Federal. Quando nós temos o IPI? Um dos fatos geradores que eu vou trazer aqui é quando o produto sai, ele passa a circular, quando ele deixa o estabelecimento industrial. Ou seja, a partir do momento que o produto deixa o estabelecimento industrial, nós passamos a nos deparar com o fato gerador do IPI. Ou seja, nasceu a obrigação tributária que recai sobre os produtos industrializados. Tal peculiaridade se aplica sobre o imposto de importação, sobre o imposto de exportação, sobre o IOF. Ou seja, nós temos um fato gerador que acontece instantaneamente, ele se inicia e se completa em um único instante. Só que nós sabemos que outros também são os fatos geradores. Outras classificações nós também temos. Vamos seguir à frente novamente. Temos um novo slide. Fatos geradores agora caracterizados como periódicos, complexos ou complexivos. Nós temos três formas de denominar os fatos geradores periódicos. Bom, vamos começar a caminhar pelo slide. Os fatos geradores periódicos têm algumas peculiaridades que devemos analisar. Primeiro, a sua realização se põe ao longo do tempo. Não ocorre hoje ou amanhã, mas sim durante um longo período ao término do qual se valoriza uma determinada quantia de fatos isolados que somados aperfeiçoam o fato gerador do tributo. O fato gerador periódico acontece com o imposto de renda. Vejam, se nós nos depararmos com uma pessoa física que recebe o seu salário e detém uma tributação acerca da renda por não se encontrar na faixa de isenção, nós nos deparamos com uma pessoa que será contribuinte do imposto de renda por um longo período. Ou seja, nós teremos, embora a incidência do imposto de renda todos os meses em que houver eventualmente o recebimento de um salário de uma remuneração, ao pegarmos todos esses atos de recebimento, nós chegaremos a um fato gerador do imposto de renda. Ou seja, ele é um fato gerador periódico, ele caminha ao longo do tempo. Assim que nós temos o recebimento de uma renda, incide o eventual tributo, surge o fato gerador do imposto de renda. Ou seja, ele não acontece hoje, ele não acontece amanhã, mas ele acontece durante um longo período. Percebam que eu falei que o fato gerador, ele é periódico aqui. Eu não falei que ele é contínuo, eu não disse que ele é continuado. Ele pode se verificar com uma certa periodicidade. Então, nos deparamos com o fato gerador complexivo que possui como um exemplo típico o imposto de renda. O próximo fato gerador nós temos, vamos analisar aqui, nós temos os fatos geradores continuados ou contínuos. A sua realização se dá de forma duradoura e estável no tempo. A matéria tributável tende a permanecer. Também é conhecido como fato gerador de tempo ou por período certo de tempo. Nós nos deparamos aqui com o IPTU, o ITR e o IPVA. Bom, nós nos deparamos aqui com fatos geradores contínuos ou continuados. São fatos geradores que se protraem no tempo, que são duradouros, são fatos geradores estáveis no tempo. E aqui eu trago três exemplos. Fato gerador que recai sobre IPVA, sobre produtos, sobre veículos, aliás, automotores. Fato gerador que recai sobre propriedade territorial urbana. E também o fato gerador que recai sobre o imposto, sobre os territórios rurais, sobre os imóveis rurais, que é o ITR. Então temos três tributos. Um imposto, aliás, municipal, que é o IPTU. Um outro imposto estadual, que é o IPVA. E um outro imposto federal, que é o ITR. Os três impostos, eles são impostos que têm por um objetivo tributar uma riqueza, que é a propriedade. O IPTU tributa a propriedade urbana. O IPVA tributa a propriedade imóvel, no caso o veículo automotor. E o ITR tributa imóvel rural. Qual é a particularidade? Porque eu estou citando-os como exemplo de fatos geradores continuados. É que, na realidade, surge a seguinte peculiaridade. Quando eu me torno contribuinte de, eventualmente, de IPTU? Eu me torno contribuinte de IPTU quando eu passo a ser proprietário de um imóvel urbano. Quando eu passo a ser, eventualmente, contribuinte de IPVA? Quando eu passo a ser proprietário de um veículo automotor. Ou seja, a partir do momento que eu me torno proprietário, nós nos deparamos com o fato de que nos tornamos contribuintes para arcar com determinado tributo. Durante o fato em que nós exercemos a propriedade, seja sobre um imóvel rural, urbano ou sobre um bem móvel, como os veículos automotores, nós teremos ocorrendo o fato gerador de maneira contínua ou continuada. Ou seja, o que vimos até agora? Analisamos o nascimento de uma relação jurídica tributária, que vem com a hipótese de incidência, que é uma descrição fática estabelecida em lei, para que se tenha incidência de um determinado tributo. Para que nós tenhamos, de fato, o nascimento da obrigação tributária, esta hipótese de incidência tem que se materializar, se concretizar, através de um fato gerador. E vimos que o fato gerador é importante, tanto para sabermos que o imposto de fato existe, que o imposto de fato nasceu, que o tributo realmente veio à vida, bem como sabermos qual é o prazo de recolhimento do tributo e também nos depararmos com a análise de quem é o seu efetivo sujeito passivo, no caso, contribuinte ou responsável. Mas vimos que o sujeito, que o fato gerador, aliás, ele se divide, né? E nós analisamos que o fato gerador pode ser instantâneo, que é aquele que acontece em um momento específico, que ele se inicia e se completa em um momento. E aqui nós pegamos como exemplo o fato gerador do ICMS, do IPI, como já conversamos. Vimos também que existe o fato gerador periódico, que é aquele que acontece ao longo do tempo e nos deparamos, portanto, com o exemplo típico, que é o imposto de renda. Já terminamos, então, essa análise em relação ao fato gerador com o fato gerador continuado, que é aquele que tem a tendência de permanecer no tempo de maneira duradoura. E nós temos como exemplos típicos de fatos geradores continuados o IPTU, o IPVA e o ITR, que embora atributos de competências diferentes, eles estão regulamentando ou regulando, tributando uma riqueza que é a propriedade. Desta maneira, encerro nesse momento a análise de alguns aspectos sobre fato gerador. Retornamos com mais informações sobre esse instituto importante no próximo bloco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL